O Nequinha O Nequinha O Nequinha O Nequinha Tem que sair aqui Já estão gravando aqui? O Nequinha e o Massinha O Nequinha e o Massinha O Nequinha Ó, Tô no escuro Tem um macinho Aqui no quadro é o O moleque é o macinho, o seu macinho Mas eu estou bem matado O moleque é o macinho 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 Aqui no bar do Elton Por enquanto 0 a 0 Canequinha e macio Grande jogo Canequinha só rolou a bola 15 Vamos lá O macinho O macinho acaba de matar um O macinho acaba de matar um gol bonita O macinho O macinho acaba de matar um gol bonita O macinho acaba de matar um gol bonita Não ia ligar, não, mas... Não ia ligar, não, mas... Não ia ligar, não ia ligar. Não ia ligar, não ia ligar, não ia ligar. Não ia ligar, não ia ligar, não ia ligar. Tá bom, hein? Tem... é o... Que é nosso, que não é canto, que é o Baduel, tudo. Ah, mas... Não pulou, não pulou, não foi o problema. Não, mas aí, esse aqui é qual a parada? Quem ganhar vai pra sempre final. Quem ganhar aqui... É pra sempre final. É pra fazer uma live, né? É pra fazer uma live, né? É pra fazer uma live, né? Não, quem ganhar vai... Não, mas tá pra fazer uma live, pra mostrar a pessoa... Sim, é bom. É bom, é bom. Põe o link da... Beleza. Desculpa aí, canequinha. É o canalzinho do Cano Red. É a gente, ó... Mas falta mais força, hein? Essa é a... é a terceira partida, né? A segunda. A segunda? Quem ganhou a primeira? É... Mastiga a primeira e o canequinha... Tá querendo ganhar a segunda, né? Cabulé, como é que tá pelo jogador, Cabulé? É o canal do Senuquinha do Recanto, ó. É o canal do Recanto, direto do Bato... É o Tom. 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 . Esse é o Camino. Esse é o Camino, jogando. Tá frio, fluva... A camisa está pesada Estão te chamando Estão te chamando Canal Sinuquinha do Recanto Direto do Bado, é o turno do Vaparaíso Marcinho, canequinho Canequinho, Marcinho Daqui a pouco a gente termina uma live ao vivo Para ver a final Uma hora e vinte minutos Segunda-feira É vento, é frio Estamos aqui É jogo sujo Regra suja Estamos aqui no Bado, é o turno do Vaparaíso Esse é o canal Sinuquinha do Recanto Canela de cobertura do torneio do Elton Vaparaíso Olha, que jogada Que jogada Pega a premiação sozinho Será? Mil quinhentos primeiro colocado Trezentos Segundo e duzentos terceiros Que jogada do zero Se desce, olha que ainda Pessoal, estamos aqui no Bado do Elton Vaparaíso Do Elton Vaparaíso Vai chegar a primeira E tá no jogo ainda Esse jogo é aberto Vai 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 É um canequinho O pedaço do que é do recado O pedaço do melhor torneio O pedaço do melhor torneio o velho está me errado senta aqui, joga joga na boca olha o que o machinho faz é só se quere também é, matou a bola difícil, agora bem jogada vem com o dedo agora joga jogada netinha, obrigado empatou o jogo, vamos para netinha agora né? o canal subiu aqui do recanto direto do Badoel, do Vaparaíso nosso campeão no Fábio 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 Abraão Fábio 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 se você que está na fechira Amém. 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 Agora cadê o cano? Ele tá chegando já. Tá chegando. Chegou agora o Arnaldo. O Arnaldo do Recanteiro é topado. Pra quem tá assistindo tá ruim. Chegou. Obrigado gente. Estamos aqui ao vivo. Vivo não. Bastinho jogou. Agora vem do cano aqui. Vai deixar. Vai deixar. É difícil. Não. Daqui até amanhã. Não. Até terço. É um com medo do outro. É. Eu tô com medo. Eita. Eita. Tá. É. Um pouquinho mesmo. É. Tem que continuar com medo mesmo mesmo. Fala. Fala que a torcida tá reclamando no salão. Fala isso. Tem que falar também no Youtube. Fala que a torcida tá insatisfeita. Só quer ver. Jogo rápido. Jogo pegado. Não enrolado. Não enrolado. É o canal do Recanteiro. Virando partida. Ó. 17 minutos. É amiguinha. A marcação dessa. A marcação dessa. Não sai não. Vou ter que cortar essa parte aí. Porque tá. É. 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 Tem coragem. Tem. Nem você. Nem o canequinho. Tem que tem coragem aí. Deixa fazer alguma coisa. É isso. Tem nada. É. 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 É o canalzinho aqui do Recanteiro. É. 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 muito oмоinho. O Velcro não fala nada. Vai. 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 Isso. Olha. 看看. Esperamos. Eu não gostei dele. Será. É. 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 Esse filho não se trajeu. Tem que eu não posso mais do Marcos. Olha aí, ó. Estão falando que vale partir para cima? Meu nome do meu? Ai, canecote. Olha, está jogando? Estão falando? Marquinhos para cima, não adianta? Se não, não sai daqui hoje, né? Olha aí, olha aí, olha o que o Bado matou É o canal Sinuquim do Recanto Direto do Bado É o Tudo Valparaíso É o Lecote Planechinho, massinho Com frio e chuva, chuvinha fina Garoa Aqueles aparelhos estão garoando, gente É o Planalto Central no inverno Na época da chuva Vai aqui com vinte minutos de partida, hein? E massinho É, essa luta aí É porque que é Mil e quinhentos o primeiro lugar, né? Mil e quinhentos Ô, amigo, e o frio, você não tá assistindo, não, é? Tô lá, só foi, não Desse jeito, não, né? Você só com o fluxo de tremeio todinho Deixa o canal Sinuquim do Recanto Direto do Bado É, o Elton do Valparaíso É, o Marcinho jogou muito E agora? E agora? E agora? O canal Sinuquim do Recanto Direto do Bado É, o torneio do Elton Você viu? Muita gente ainda aqui jogando Não pode programar o celular, não Vai dar, não, é? Olha o que é Não existe a bola 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 Marcinho Esse é o pé de uma bola Qual é a regra que o dono Tá passando pra bola Tá passando pra bola Tá passando e bate no ar Vou jogar sem medo Não, mas batendo no ar O ar não é meu, não? Ó, cara, quem jogou Jogou bem Ó, ó Nada É É É É É É É O canal Sinuquim do Recanto Queira de Paduel Tudo vai paraíso É É Mas sim, o pessoal quer Quer ver a bola batendo E morrendo, hein? Ou cegando Ou cegando Mas quer ver o jogo Não quer ver suas costas É, jogou bem Marcinho Que bola, bem jogada, hein? Que bola, hein? Ó Boa lá Boa lá Boa lá Boa lá Boa lá Boa lá Ó, aplauso pro pessoal, viu? Cê viu Um aplauso, né? Isso, né? O narrador reconheceu, né? Ó, bem jogado Não? Jogo sinuquim também Quando o cara joga bola dessa A gente tem que ir, né? Não sou jogador, mas jogo O Marcinho também Do Marcinho Deixe por menos, hein? Quem apagou a luz? Quem quer ficar no escuro? Ó, o jogo tem empate, hein? Ó, o jogo, ó Ó, o jogo, hein? É decisão, né? É a neguinha, né? É a negra? É a negra, né? Bloco, deu bloco Deu bloco, ó É É Pra gente Capricha Ficou colada O canal sinuquim do reclam Direto do Bato É o Tudo Vá Paraíso Pessoal, assiste esse vídeo amanhã Amanhã vou Daqui a pouquinho uma live, né? Vamos fazer uma live Tempo final Hein, Elton? Fazer uma live amanhã Tempo final, final Termina a partida Fazer uma live Pelé de churrasquinho aqui, ó Deu nada Foi na live Pra pessoal aí E amanhã põe o link Pessoal Dos cantos Todos Todos os grupos de sinuca De Brasília Que bola vem jogada Não matou na sorte Que bola vem jogada Mas não conseguiu matar O canal sinuquim do reclam Ele é do Bato É o Paraíso É defesa Agora até amanhã Agora é paciência, né? É o jogo de paciência agora, né? Ninguém quer perder Amanhã já estamos Segunda-feira 15 de novembro Opa! Feriado Já estamos no feriado Caramba Ah, que defesa, hein? Que jogo Ah, não acredito Ah, rapaz É, com o meu herói Tá para morrer Com o meu herói Tá para morrer, hein? É, quem é aqui? Com o meu herói Tá para morrer Mas não morreu Mas foi bem jogada Vamos ver o que acontece É É Agora é paciência, né? Dá para morrer Isso Isso 1.500 reais Todo mundo quer, né? Um barulho Aí não vai dar bobeira Por quê? Aí, Marcinho Vai na frente Vai Parte para cima Tem coragem? Colou Marcinho é mala Marcinho não dá bobeira não E aí, Cané? Vamos ver O que você faz? Não tem nada Bola pro Mato Que eu joguei campeonato Não acredito Não E agora? Vem, Marcinho Vamos ver o que acontece É, Marcinho Que perigoso Ei Ei, Marcinho Bom Escapei Desse Desse cara Quase que ele caga em mim Obrigado, Marcinho Canal Sinuquinha do Recanto Ei Que ele aqui Jogou muito Jogou muito Jogou muito Nem Nem Não Ele não Tá Puxo Eu